O tigre vai pegar um crocodilo gigantesco, meu irmão, eu sei que a onça tira a onda de pegar jacaré dentro d'água, mas o tigre tá pegando um crocodilo, meu irmão. Tá, tudo bem que o crocodilo tá fora d'água, mas um crocodilo daquele tamanho ali, eu vi outro dia, três leões pra fazer a mesma coisa, cara. Aquilo ali é um tigre sozinho, meu irmão, e olha que poder tem esse animal, porque tu sabe, crocodilo, cara, tem as costas ali com placas, ossas que são extremamente poderosas, são duras, não só isso, olha a bocarra do crocodilo, tu tá achando o quê? Se pega na perninha do tigre ali, aquela bocarra ali, meu irmão, já era, mordeu, girou, já era a perna do tigre. Então, cara, não é qualquer um não, meu irmão, você tá falando de um tigre só pra pegar um crocodilo, mesmo que fora d'água, cara. É uma presa muito, muito difícil. Volto a repetir, eu vi leão três em grupo pra poder fazer a mesma coisa. Mas, claro, a onça tira onda pra caraca, porque é dentro d'água, né? Então, de quando vai dentro d'água, né? Dentro d'água é dentro d'água, né? Dentro d'água é dentro d'água. Dentro d'água é um negócio difícil pra caraca, velho, não é tão simples assim não, né? Tá, beleza. Mas ali é duelo de gigantes. E a onça não tem condição de pegar um crocodilo ali daquele tamanho, não. Não tem não, cara. A onça vai pegar um jacaré dentro d'água e tal, mas a onça não faz isso com o jacaré azul, né? Nem fora d'água. Sejamos sinceros aqui, né? Dá acesso que é de César. O tigre ali é o tigre, meu irmão. Se tu tá achando que não tem diferença entre o tigre e uma onça, pô, então entra na jola do leão. Caraca, tô zoando. Não faz isso não, tá? Mas você tá falando de um animal. Tigre que pode, né? Chega aí, 300 quilos, cara. É bem diferente de uma onça, cara. Que ultrapassa 100 quilos, né? Então, assim, 300 pra 100, 120 quilos, pô, é uma diferença muito grande, né? Ou seja, o tigre é quase que três vezes o tamanho da onça. E o crocodilo também. Aquele crocodilo ali não dá pra onça, não. Mas aqui, sejamos sinceros. Ali é briga de gigante, não é não? Ali é briga de gigante. O pessoal pagando pau pra King Kong. Se tivesse um tigre Kong aí, como é que seria, hein? Hein? É, quer dizer, nem sei. Quem ganharia aí? Um tigre Kong ou um King Kong? Escreve aí embaixo.